Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Trago mais um vídeo com descontos, ofertas, novidades, sugestão que é deixada nos comentários das lojas americanas e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo, sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Eu encontrei por aqui aparelho de jantar Alianza, 12 peças, branco floral, 159,90 ou em 12, de 13 e 32, em pratos rasos, pratos fundos e baus. Panela de pressão elétrica daily metal, felipes valita, 399,99 ou em 12, de 33 e 33 e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Conjunto com 6 ramequins 50 ml de porcelana, laranja canelado, 23 e 65 ou em 11, de 11,82 e vai no forno. Lasanheira retangular, 3 litros e 700 com tampa decorado marinex, 49,99 ou em 5 de 9,99. Uma da sugestão deixada nos comentários, meu muito obrigado a você que participa. Assadeira clássica oval sem tampa marinex, 2 litros e 400, 26 e 99 ou 23 e 75 hoje em duas de 11 e 87 com desconto. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das ofertas compartilhadas por aqui. Fricadeira elétrica sem óleo, airfryer britânia, pro saúde, 3 litros e 200 com timer 349,90 por 339,90 ou em dose de 28 e 32. Batedeira planetária filco turbo 500 watts, vem liquidificador filco e olha só com 900 watts. São um kit lindo aí por 449,99. Uma vez no cartão 427,49 ou 449,99 em 12 de 37 e 49. Jogo de panelas rochedo moderna em alumínio 5 peças, 249,90 ou em 12 de 20 e 80. 72. E meu muito obrigado aos inscritos e aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Samsung Galaxy A11, 64 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, tela de 6.4, Android 10, Octa-Core. Sempre compartilho por aqui, smartphones sugeridos nos comentários. E esse custa 1.399 ou em 12 de 116,58. Smart TV. Smart TV, LG 43 polegadas, Ultra HD 4K, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial e muito mais. 2.099 ou em 12 de 174,91. Kit com duas mesas de cabeceira, ideal. Pés palito, retro, branco brilho. 399,90 por 299,90 ou em 12 de 24,99. E não esqueça, deixa seu like pra você ser recomendado no próximo vídeo. Aparador para sala com uma porta e três nichos. 277,6 por 197,90 ou em 12 de 16,49. Poltrona decorativa para sala, quarto, escritório. E olha só, 175,90 ou em 12 de 14,65. Assento para cadeira, cor mostarda em tecido Oxford. Kit com três peças, 38,97 ou em três de 12,99. Batedeira planetária, 11 velocidades, 4 litros. Mix art cereja poa, 419,99 por 389,99 ou em 12 de 32,49. Kit três almofadas, Isabela. Para sala, quarto, com formato nó escandinavo. Vem a pink, cinza e amarelo. 101,50 ou em 10 de 10,15. E se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, aperta o sininho das notificações para sempre receber pesquisa de preços. Sofá de três lugares, Itália. Bellini, em Buia, 571 ou em 12 de 47,58. Cafeteira elétrica urban para até 30 cafés, 750 watts. Cadence, 132,63. Uma vez no cartão, 122,01 centavos ou 132,63 centavos em 12 de 11,05. Aparelho de jantar, 20 peças. Dona Lola Biona Oxford, 279,90 por 229,90 ou em 12 de 19,15. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Um puff quadrado, coulino, tem de diversas cores aqui no site das lojas americanas e custa R$ 29,50 a vista. Panela de pressão com fechamento externo, 4,5 litros na cor cobre. Panelux, R$ 10,99 ou em 11 de R$ 9,99. E aqui no canal, você encontra vídeos só de panelas ou vídeos só de panelas de pressão. Vale a pena conferir. Sanduicheira agril cadence, R$ 71,99 ou em 7 de R$ 10,28. Jogo de panelas antiaderente 5 peças Georgia Tramontina, de R$ 500,00. Com desconto por R$ 369,98 ou em 12 de R$ 30,83. E não esqueça de deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Kit liquidificador de 900 watts, mais batedeira de 4 litros e espremedor R$ 299,99. Uma vez no cartão, R$ 269,99 ou R$ 299,99 em 12 de R$ 24,99. Smart TV Filco, 32 polegadas em LED HD. E olha gente, tem outros aplicativos. Processador quad-core. Custa R$ 1.299,99 ou em 12 de R$ 108,33. Tanquinho lavadora de roupa semi-automática Colomark, 10 quilos, R$ 439,99. Uma vez no cartão, R$ 403,88 ou R$ 439,99 em 12 de R$ 36,58. Kit 2 em 1, vem um liquidificador com 900 watts, batedeira planetária de 4 litros. E olha gente, uma cor linda aí, azul. Porém aqui no site das lojas americanas, tem em outras cores. Custa R$ 519,99. Uma vez no cartão, R$ 467,99 ou R$ 519,99 em 12 de R$ 43,33. Smartphone Samsung Galaxy A8 Dual Chip Android 7.1. Tela de 5.6, octa-core, 64 gigas de armazenamento 4G. Câmeras de 16 megapixels de R$ 1.799,99 com desconto R$ 1.699,99 ou em 12 de R$ 141,58. Liquidificador Cadence 1000 watts. E olha só, R$ 117,19 com desconto R$ 99,99 ou em 10 de R$ 9,99. E é isso meus amores, que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias compartilho pesquisa de preços, achados, novidades. Sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. E deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.